Olá meus amores tudo bem um grande beijo aí para vocês tá bom que aqui no meu canal e outro beijão para você também que você tá chegando agora pessoal se você gostar aqui no meu canal fica aqui com a gente se inscreva no canal não passa sem clicar e não se inscrever tá bom que eu vou adorar ter você aqui com a gente também e se você tiver alguma dica pessoal alguma coisa outra aí para mim para vocês querem que eu trago aqui mostrar alguma coisa deixem também aí nos comentários tá bom e eu hoje vim trazer aqui pessoal uma receita rapidinha para a gente que estamos em casa que é bem mais barato né para gente economizar também e é ó maravilhosa eu vou fazer com vocês um um omelete na frigideira gente ai vocês vão amar tá bom e é saudável super saudável também para aquelas pessoas que tá tirando a janta evitando de comer coisa muito pesada na janta tá de ó dieta né então é tudo isso daí tá bom então se você gostou já deixa o joinha se inscreva que no meu canal vou amar você aqui tá bom então sem mais enrolação bora pro vídeo então meus amores agora a gente já vai com os nossos ingredientes pessoal essa receita aqui é maravilhosa tá bom então vamos lá eu já limpei o a minha sardinha de latinha uma latinha uma latinha tá tirei aquele aquele espinho tá tem gente que costuma né meus amores é não tirar né mas eu tiro tá bom então bora lá com esse omelete saudável maravilhoso para você tá fazendo aí substituindo o seu almoço ou a sua janta sua janta é top pessoal então ó três ovos quanto mais é para quanto mais pessoas vocês for fazer é quanto é por quantidade mesmo vocês decidem aí a quantidade que você quer usar tá bom ó ó ó aqui eu tenho quatro fatias de mussarela e eu cortei em cubinhos assim ó o pessoal é o que aqui eu tenho cinco folhas de de rúcula tá aí eu cortei elas assim ó tá bom eu vou pôr depois aqui eu vou pôr depois aqui na hora que eu já bater e um tomate grande ó tá então vou dar só uma mexidinha aqui assim ó aí o temperos você quiser adicionar mais alguma coisa aqui pimentão você pode adicionar também tá bom ó ó ó eu coloquei eu coloquei o tomate com semente mesmo viu não tirei semente não esse daqui eu já vou fazer para mim para minha filha né então já dá para nós duas aqui e depende muito também o tamanho do ovo e agora eu vou pôr os meus temperos a gosto tá tempero é sempre a gosto e aqui eu vou colocar uma pitadinha de sal eu vou colocar também uma pitadinha de pimenta calabresa eu adoro e também como tem queijo né uma pitadinha ó de orégano gente pode fazer essa esse omelete aqui na frigideira você vai amar é muito gostoso agora eu só vou colocar vou pegar que fica no congelador salsinha tá bom um pouco de salsinha e cebolinha então agora a gente vamos levar para frigideira tá bom meus amores se você já gostou aqui daqui já já vai deixando seu joinha ó deixa o seu like aqui compartilha esse vídeo manda aí no whatsapp para suas amigas ó amiga eu achei aí uma um omelete maravilhoso para você substituir a sua janta aí ó e a mãe no outro dia acordar acordar com aquela barriguinha ó fininha murchinha e aqui meus amores a minha frigideira ó eu coloquei azeite tá bom jeito vamos já adicionar o nosso omelete aqui espalhar bem ai gente que delícia eu fiz aqui em casa já umas duas vezes muito bom isso então agora a gente vamos esperar aqui já começar né fritar e em volta aqui tá vendo já tá começando ó e aí a gente para a gente poder virar vou ver se eu consegui virar em pessoal que é grande pode acontecer de quebrar né vou esperar mais um pouquinho aí depois eu dou uma virada nossa o cheiro já tá maravilhoso você quiser adicionar alho cebola pode ficar à vontade tá como eu tô fazendo aqui para mim para eles ela não é muito chegada com cebola né então eu não vou colocar tá bom gente vai de um trabalho para virar que é grande se você tiver uma outra frigideira do mesmo tamanho e passar para outra e virar fica bem mais fácil quase que eu perco tudo o meu omelete mas não tem problema não gente ó que quebrou só aqui ó tá vendo ele quis rachar no meio porque fica pesadinho né os legumes mas não muda nada tá gente fica gostoso maravilhoso do mesmo jeito deu uma douradinha a mais aqui porque como eu demorei muito para virar né tipo assim tava dando trabalho para mim virar né gente na verdade ó aí tem quase que quebra aqui ó mas é queijo tá vendo aí ele saiu para cima esperar dourar do outro lado para a gente estar colocando no prato bom meus amores agora ó já ficou pronto eu vou passar ó para cá ó o outro lado como fica bonito também ó tá vendo gente é muito gostoso pode fazer isso seu omelete é maravilhoso para você tá comendo aí meus amores no horário da janta humm olha tá top tá bom então eu vou experimentar com você essa delícia meus amores olha bem este omelete gente pessoal podem fazer aí viu é realmente maravilhoso ó lá embaixo tá vendo para vocês verem gente é muito top bom para você aí um prato cheio gente para você tá fazendo aí para sua janta né substituindo a sua janta olha bem nossa fica muito bom com a sardinha que é super saudável né rúcula olha bem gente aí vou até comer aqui já ó é muito bom e aí pessoal vocês gostaram deixa omelete saudável super saudável gente você só toma cuidado na hora de virar né quase quase que eu quebro tudo meu belé mas é porque ele é grande né gente eu já peguei aqui mesmo no prato que eu tirei foto tá olha e eu vou tirar um pedacinho aqui ó e aí e fica delicioso com a sardinha então a que delícia com queijo tomate um e aí um e dá para duas pessoas que a gente e dá para duas como eu tava falando duas pessoas porque ele fica grande né fica bem grande e fica bem recheado e te sacia muito tá se você quiser fazer no seu horário de almoço pode fazer você vai ver que não vai te dar a fome e nem e pode fazer também é no seu horário de janta para quem também faz aquelas dietas intermitente e tal 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 é um prato maravilhoso para você tá comendo tá bom eu espero que você tenha gostado se inscreva aqui no meu canal me segue também lá no instagram tá se quando você tiver fazer uma receitinha manda foto lá para mim me marca tá bom que eu também vou tá lá compartilhando com todo mundo tá bom então ó um beijão não esqueça de deixar o seu joinha aqui pra mim até o próximo vídeo tchau 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 tchau